Fala galera, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom, o áudio está meio estranho aí Porque eu estou gravando diretamente com o áudio do celular E aqui eu trouxe para vocês Vou fazer um unboxing da nova placa de captura Que eu comprei Que vai atender algumas necessidades específicas É uma Elgato HD60 Eu já tenho uma Avermidia Game Capture Que aliás é a placa que eu uso desde o início do canal Vamos desembalar isso aqui E aí E aí E aí E aí Tá aí embaladinha Game Capture HD60 É Elgato Esse aqui ele veio com um cabo aqui Que eu vou explicar Depois para que serve É melhor rasgar no plástico Não vou demificar a caixinha Tá aqui pessoal Ela é bem pequena Bem mais pequena Nossa, ela é bem pequena assim Praticamente aqui na palma da minha mão Ela é levinha também Tem aqui os cabos dela E aqui vem um Livre de garantia Aqui um Parece um cabo de áudio Eu acho que esse cabo aqui É justamente aquele Bônus que estava vindo aqui Que é o chat É o chat link Bom, esse cabo aqui pessoal Eu vou testá-lo Eu acho interessante Esse cabo aqui por uma função Específica Para mim É porque é o seguinte Esse cabo aqui Esse cabo aqui Ele parece que O som que sai Você pode conectá-lo no controle E o som que sai Você pode dividir para a placa E para o headset Era um problema Era um problema que eu tinha Na Avermedia Que eu não conseguia Colocar o headset direto No controle Porque o áudio Ele ia só para o headset Ele não ia para a placa de captura Aí esse cabo aqui Eu acho que Vai dar para eu contornar isso Aí eu vou Em outro vídeo Que eu vou mostrar a diferença Entre as duas placas E eu vou Tirar a prova mesmo Disso E vai atender Essa necessidade minha Isso aqui é um bônus Isso aqui não costuma vir Na 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 placa não Viu É um item Que a gente tem que comprar Separadamente Aí o que vem mais aqui O cabo HDMI É um Aqui é um Mini USB Não é um micro USB E uma entrada USB normal Desculpa É cabo HDMI Não É cabo Cabo USB Isso aqui deve ser É um cabo HDMI Normal Não vou nem abrir Isso aqui Cabo HDMI Eu tenho de monte E aqui eu tenho Tem um adesivo Daí o gato O que mais aqui Eu achei que Viria um software Aqui Alguma coisa Para a gente Instalar o programa No PC Porque essa placa Aqui a gente Precisa de PC Precisa de um computador Não veio Acho que não veio Nada aqui dentro Deixa eu Tentar desmontar Isso aqui Não É uma Embalagem toda Fixa Aqui Não tem Acredito que não Vem Mais nada Aqui dentro Bom Isso aí Agora vamos Dar uma olhada Na placa Como eu falei Ela é bem Pequenininha Pequena Aqui É uma entrada HDMI Dela Outra entrada HDMI Deve ser uma entrada De uma saída Que é uma entrada De P2 3,5 milímetros Aqui Para Tercer para o áudio E aqui É a mini USB Bom É isso aí Eu não posso falar Muito dela Tem outras Tem outras Placas de captura Da Elgato Tem a HD60 HD60S E a HD60 Pro Próximo vídeo Eu vou comparar Essa aqui Com a que eu já tenho A Minha Avermídia E é isso aí Eu não posso falar Muito Porque eu não As As funcionalidades As especificações Eu só sei Lendo Eu nunca tive Contato com Elgato não Eu só sei lendo E eu quero Realmente comparar Experimentar Para ver se vai Atender minhas necessidades E aí eu trago Para vocês aí Depois um vídeo De diferença É isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Um forte abraço E até a próxima